Cozendo seu olho, só não dá xilique Vai ali no posto e diz que é conjuntivite Pega um atestado e leva no seu trabalho Fica sete dias sentando no meu caralho Fica sete dias sentando no meu caralho Fica sete dias sentando no meu caralho Ela tá apaixonada, ela tá apaixonada Mas nós não vale nada, nós é mocanalha Nós não vale nada, nós é mocanalha Ela tá apaixonada, ela tá apaixonada Mas nós não vale nada, nós é mocanalha Cozendo seu olho, só não dá xilique Vai ali no posto e diz que é conjuntivite Pega um atestado e leva no seu trabalho Fica sete dias sentando no meu caralho 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 Ela tá apaixonada, ela tá apaixonada Mas nós não vale nada, nós é mocanalha Nós não vale nada, nós é mocanalha Ela tá apaixonada, ela tá apaixonada Mas nós não vale nada, nós é mocanalha Amém! 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 Obrigado.